Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e trazendo para vocês mais uma jogatina insana de DC Universo. E galera, trago para vocês no episódio de hoje mais um Legend. Ele, Atrófidos, isso mesmo, fundador e líder da tropa dos Lanternas Vermelhos. Lanternas Vermelhos são regidos pelo poder da ira, poder da vingança, poder da raiva, galera. Isso mesmo. O Atrófidos, ele se diferencia dessa galera porque, não só por ele ser o líder e ser o mais forte Lanterna Vermelho, mas também porque ele tem a capacidade de fazer Constructors. Se não me engano, tem um ou outro Lanterna Vermelho que tem essa capacidade, pois os seus ataques são todos baseados em Energia Vermelha. Porém, o Atrófidos não tem só essa carta na manga, ele também tem conhecimento em magia. E essa magia será apresentada em forma de... eu não posso falar exatamente o nome, mas em forma de suco de tomate, por assim dizer, tá? Senão o YouTube corta minhas pernas antes da gente começar a crescer aqui no canal e coisas do tipo. Sua movimentação é o voo e sua arma principal é o ataque corpo a corpo em briga, isso mesmo, o Brawler, tá? O Brawler, galera, se você ainda não se está familiarizado, ele possui uma boa quantidade de ataques que causam stun, ou seja, você vai deixar o seu adversário stunado, ou tonto no caso. E também pode arremessá-lo para longe da arena, onde vocês estão combatendo. Isso permite que você possa reencompor. Essa seria uma boa característica para um tanque, mas o Atrófidos, ele é muito híbrido. E aqui eu vou apresentar para vocês o seu primeiro ataque, aqui da sua loadout, que é o Rage Flail, tá? Que é esse ataque aqui com essa Mangual, tá? De Energia Vermelha. A partir daí a gente tem o Furious Launch, que é esse salto, tá? Que é o quinto ataque dele, tá? Que são os ataques focados. O segundo é o Wire Stomp, né? O Ear Stomp, aliás, né? Que é a Ira, né? Onde você pisa no chão e arrasta os seus adversários para onde você está, tá? Olha só, você puxa eles. Por si só, essas habilidades já serviriam como um ataque de tanque. Aqui o Rage Explosion, tá? Onde você cospe suco de tomate no seu adversário, tá? E o Plasma Pool, que é onde você cria essa área, essa piscina aqui. Que causa dano ao longo do tempo e também pode causar pânico, tá? Você pode causar pânico, assim como o Rage Explosion. Mas a função principal é causar dano ao longo do tempo. Por si só, essas características são bem... Bem fáceis de você reconhecer em um tanque. Porém, o Atroce, por exemplo, ele é muito híbrido. Nesse sentido. Aí, ele vai servir tanto como tanque, como também, olha só. Causou pânico aqui na galera. Como também DPS, tá? Então, ele é bem complexo nesse sentido. Porque ele tem tanto uma característica de um quanto de outro. Por que isso? Porque a briga, galera, ela causa uma grande quantidade de acertos críticos, né? De dano crítico, por assim dizer. Então, você consegue estar dando crítico constantemente com Atroce dos... Tá? Isso no X1 ou no X2 é muito bom, tá? Ele é muito bom nesse sentido, tá? Basta você ter energia reserva aí guardada. Aqui tem o que eu não falei, o seu Super Charge, tá? O Super Charge do Atroce, que no caso aqui é o Rage of the Butcher. No caso, seria a fúria ou a ira do... Vamos colocar assim. A fúria do açougueiro, tá? Ele vai proporcionar pra você uma restauração de vida, tá? De energia e aumentar o seu dano durante um curto período de tempo. No seu lugar, vai entrar uma outra habilidade, tá? Que é bem similar ali a do... Que é bem similar ali a do... Que é bem similar ali, tá? Vai ser o próximo a ser lançado aí. E no caso seria uma... O grito de batalha, tá? É bem próximo disso. É... Se eu não me engano, teve uma pequena alteração. Mas, até então, era assim que funcionava. Mas, enfim... É... Basta você clicar novamente pra ele voltar ao estado de... Super Charge. Bom... E aqui, galera, olha... Eu dei... A gente conseguiu... Eu consegui... Meio que dei sorte também de ter um... Um colega aqui que... Que deu o Lex Luthor, tá? Pra gente tá fazendo essa comparação. O Lex Luthor, ele é um dos... Legends que mais causam dano aqui, tá? E o Lex Luthor, ele realmente é um DPS barra pesada aqui. E vê que ele atrai, né? O... O... O boss. E aqui, eu resolvi colocar apenas a luta com os boss. Pra gente ter um parâmetro sobre o Atroce. Mostra pra vocês que ele realmente é muito casca grossa. E aproveitar o incêndio. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber notificações sempre que um vídeo novo for postado. Não esqueça de deixar aquele like maroto, cheiroso e gostoso. Que só vocês podem dar, beleza? Ajuda demais no nosso canal e não custa nada pra vocês. Bom, então aqui. Galera. Resolvi... Opa. Né? Tá puxando aqui a briga com... Com... Com o Red Star. Uma coisa assim, ou não? O... Evil Star Red Star. Porque o cara tem uma estrela vermelha na cara, né? Bom. Então, assim. Pra gente fazer essa comparação, a gente tem aqui também. Temos a Alequina. A Arlequina do... Não, ouro. A Arlequina já. A Amazona aqui, tá? Ela tem um dano muito baixo. E o... E o... O nosso mercenário favorito aí, né? Os Lady Wilson. Bom. Esses dois, enfim, não vão... Nem vão chegar nem perto do dano que o... O Lex Luthor e o Atroce conseguem fazer aí. O seu Legend. Bom. Observa aí. Por mais que ele... O PVP ele funcione como um... Um tank barra DPS. Aqui ele fica full DPS. Tá? Os seus ataques causam muito dano crítico. Tá? Ver que ele puxa, né? O dano crítico. Basta você... Fazer a combinação... Certinho aí, né? Do... Rage Flayon. Seguido aí do... Rage Explosion. Ou pode ser o... Plasma Full. Caso você esteja com energia suficiente pra isso. E depois o Iron Stunt. E o restante de ataques baseado em briga, tá? Baseado na arma dele. No caso aí, a briga que ele vai na mão mesmo. Sai no soco com os caras. Beleza? Ó, pode ver aí que tá saindo os críticozinhos. Ó, mais um crítico. E ele vai ficar... Espanando o crítico aí. Espanando o crítico, desculpa. Constantemente. Até a gente conseguir derrubar. Ó, derrubou. Já foi pro saco aqui. Beleza? Galera, vou deixar aqui os parâmetros pra vocês verem aí. Né? Curtirem aí as diferenças. Beleza? Aproveita. Compartilhe o canal com quem mais precisa de conteúdo de DC Universe. Não esquece de deixar o like. Se inscreve. Tudo de bom sempre. Valeu e tchau.